Música Olá você em todo o Brasil, eu sou Luciano Seixas e começa agora mais uma edição do programa Brasil em Pauta. O programa é uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Hoje no Brasil em Pauta, o Secretário Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, Arnoldo de Campos, do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Bom dia secretário. Bom dia, bom dia ouvintes e telespectadores. Prazer recebê-lo aqui no Brasil em Pauta mais uma vez. Igualmente. Hoje o secretário vai falar sobre o relatório da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, FAO, e o avanço do Brasil no combate à fome. O secretário Arnoldo Campos começa agora a conversar com âncoras de emissoras de rádio de todo o país e a primeira participação vem de Fortaleza, no Ceará. Da rádio CBN, o povo CBN, fala Rui Lima. Bom dia, Rui. Bom dia, Luciano. Bom dia, secretário. Secretário, com todo o êxito alardeado pelo governo no combate à fome, ainda se morre de fome no Brasil, principalmente no Nordeste. O senhor sabe melhor do que ninguém que a questão da soberania alimentar em determinadas regiões está diretamente ligada à agricultura familiar, que por sua vez passa pela questão da reforma agrária. E praticamente nada se fez de reforma agrária nos últimos quatro anos. Como é que o senhor avalia essa questão, secretário? Olha, em primeiro lugar, a questão da fome no Brasil, ela não está relacionada à disponibilidade de alimentos nos últimos anos. O Brasil, ele sempre teve uma capacidade de produzir alimentos, nós somos grandes produtores de alimentos, exportadores de alimentos. A questão da fome no Brasil, historicamente, tem a ver com a falta de renda, de recursos para comprar os alimentos. E é isso que vem mudando no nosso país, é isso que o relatório aponta, é uma das causas da melhoria das condições de acesso à alimentação. No nosso país, é ter aumentado a renda, sobretudo a renda dos mais pobres. Embora seja muito importante, é para o país uma vantagem ser um grande produtor de alimentos. Se ele não tivesse produção de alimentos, talvez a nossa situação de segurança alimentar fosse bastante pior. Então, nesse sentido, a produção de alimentos, ela é muito relevante para a estratégia do país. A agricultura familiar tem sido apoiada e não é verdade que a reforma agrária ficou parada nos últimos anos. O que aconteceu foi uma priorização dos assentamentos existentes. Nós estávamos colocando as famílias na terra e não necessariamente fazendo atendimento para que essas famílias se transformassem em produtores de alimentos. Então, hoje as famílias que estão na terra estão sendo atendidas, estão recebendo assistência técnica, financiamento, estão sendo apoiadas para melhorar a sua infraestrutura produtiva, de forma que a gente qualifique cada vez mais os nossos assentados para que eles venham, de fato, a cumprir a sua missão, que é aumentar a produção, que é gerar riqueza, que é produzir alimentos para a nossa população. Rui Lima, da Rádio O Povo, CBN de Fortaleza. Alguma outra pergunta? Secretário, um dos grupos que mais enfrenta dificuldade em relação à fome é o de indígenas. Em algumas áreas, como no Mato Grosso do Sul, no Maranhão e aqui no Ceará, muitos índios vivem em situação de pobreza extrema. E por trás dessa tragédia estão o crescimento do agronegócio, a chegada de siderúrgicas e refinarias invadindo terras que sempre foram dos índios. Qual é a alternativa para essas populações no que diz respeito à segurança alimentar? É importante esclarecer que quando a FAO diz que o Brasil saiu do mapa da fome, não quer dizer que não exista mais nenhuma pessoa passando fome. A FAO classifica os países como em diferentes níveis de insegurança alimentar. O Brasil saiu desta condição de um país que tem insegurança alimentar porque o índice é menor do que 5%, ou seja, nós temos menos de 5% da nossa população em situação de insegurança alimentar. Mais do que isso, a FAO disse que esse índice é de 1,7%, ou seja, menos de 2%. Ainda assim, tem 3,4 milhões de pessoas no Brasil que ainda tem alguma insegurança alimentar. E quando a gente vai ver quem são essas pessoas, comunidades isoladas, áreas rurais, comunidades quilombolas, comunidades indígenas. Então você tem razão, as nossas populações indígenas, elas têm um índice de insegurança alimentar maior do que o restante da população e é necessário ter um olhar especial. Agora que nós temos um índice reduzido, uma quantidade de pessoas muito menor, nós tínhamos 22 milhões de pessoas passando fome na década de 90. Agora nós temos 3,4, nós reduzimos em quase 90% o número dessas pessoas. Agora nós podemos fazer um atendimento mais dirigido para aqueles que estão mais distantes, para aqueles que nós não conseguimos levar as nossas políticas públicas. Então um olhar especial sobre as comunidades rurais, em particular as comunidades indígenas, as comunidades quilombolas, é fundamental para que esse número possa cair no próximo período. E a gente tem índices ainda melhores do que a gente obteve agora com esse relatório da FAO deste ano de 2014. Pois é, o relatório aponta que o Brasil saiu do mapa da fome. Mas para a Organização das Nações Unidas, o que é fome, secretário? A fome para a FAO é resultado da falta de acesso regular à alimentação na quantidade mínima necessária para um bom desenvolvimento da pessoa. Ou seja, ela mede a condição de subalimentação. Então não necessariamente é aquela pessoa que não come ou que tem muita dificuldade de comer. Às vezes ela até come, mas ela come, por exemplo, só farinha ou só arroz ou tem só um ingrediente ou uma dieta muito pobre de nutrientes, fazendo com que essa pessoa não consiga se desenvolver adequadamente. Então a FAO mede esta condição de subalimentação na qual o ser humano não consegue ingerir as calorias, as vitaminas, os nutrientes necessários para o seu bom desenvolvimento. Este é o programa Brasil em Pauta, hoje recebendo o secretário de Segurança Alimentar, Arnoldo Campos, do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, que está conversando com âncoras de emissoras de rádio de todo o país. Agora nós temos a participação de Maceió, da Rádio Jornal 710 AM, fala Marcelo Rocha. Alô, Marcelo, bom dia. Muito bom dia, secretário Arnoldo de Campos, secretário nacional de Segurança Alimentar. Rádio Jornal de Maceió, interagindo com o secretário, falando sobre o apoio às agriculturas. E nós queríamos saber o seguinte, secretário, no caso dos pequenos agricultores, dos médios agricultores, qual incentivo que eles terão para evitar esse exodo rural para as grandes cidades e para que o homem fique sempre no campo, trabalhando em prol da população? Olha, é importante destacar que uma das virtudes apontadas no relatório é justamente o apoio que o Brasil vem dando à agricultura familiar. Nós conseguimos reverter uma situação de êxodo, as pessoas fugiam do meio rural, o próprio Nordeste enfrentava a situação de forma dramática, a seca que nós enfrentamos esse ano, em décadas passadas, significava o abandono de milhares de pessoas da região Nordeste em busca de alternativa, de sobrevivência. As capitais do Nordeste ficavam cheias de pessoas pedindo comida. Nós não observamos isso. E esta foi a maior seca dos últimos 40 anos. Então, o Brasil está aprendendo a conviver com a seca, a proteger a sua população. Nós não tivemos morte de crianças, nós não tivemos saques de supermercados, de caminhões de comida passando na rua. Nós conseguimos dar dignidade às pessoas. E nós precisamos continuar avançando para que não só as pessoas fiquem protegidas, mas também a produção. As últimas medidas que nós temos tomado, elas têm ido na direção de dar a maior condição de convivência com a seca também à estrutura produtiva das regiões afetadas. Por exemplo, pela seca ou para a agricultura familiar de maneira geral. Então, no caso do Nordeste, por exemplo, o que nós estamos fazendo? Nós estamos ampliando a cobertura das ações de assistência técnica, ampliando a cobertura das linhas de financiamento e adaptando essas linhas de financiamento às realidades regionais. Nós estamos levando água para a produção, nós vamos atingir 100 mil pequenas propriedades, agricultores familiares pobres, com infraestrutura hídrica para reservar água, para que durante a seca possa continuar produzindo. Então, é um conjunto de ações estruturantes que tenta diminuir o impacto de fenômenos como esse da seca, de forma que a agricultura familiar continue produzindo alimentos, mesmo durante os períodos em que o clima não ajuda. Isso é fundamental que ocorra no Brasil inteiro e está ocorrendo para que a gente diminua as oscilações de preços. Nós temos assistido no mundo inteiro, em função, entre outros motivos, da própria mudança climática, tem afetado a produção de alguns gêneros alimentícios importantes e acaba afetando o bolso do trabalhador. Então, dar mais estabilidade, protegendo a produção, mais infraestrutura, por exemplo, a água produzir, assistência técnica, dotar de tecnologia agricultura familiar, é uma estratégia que o Brasil vem adotando. E hoje, a FAO reconhece isso e diz o seguinte, o Brasil é uma referência no atendimento à agricultura familiar. País que quer promover segurança alimentar com base na agricultura familiar, pode olhar para o Brasil, tem boas referências de como fortalecer esse segmento tão importante para a produção de alimentos no país. Secretário, o senhor fez referência à questão da disponibilidade de alimentos, que no Brasil existe essa disponibilidade, que não é o principal risco, mas o desperdício de alimentos pode ser um risco. Em relação a isso, em relação ao desperdício de alimentos, o que o governo federal vem fazendo para que estes alimentos cheguem à mesa de quem mais precisa? Olha, a FAO também apontou isso como um grande desafio e o Brasil está dentro desse desafio também. Nós ainda temos desperdício em todas as etapas, infelizmente, desde a produção agrícola, transporte dos alimentos, até o consumidor dentro de casa, as feiras, os supermercados, as água indústrias. É um grande desafio para o nosso país reduzir o desperdício, para que com isso a gente tenha mais oferta, menos custo. Então, por exemplo, bancos de alimentos, o nosso ministério hoje tem uma rede de bancos de alimentos que trabalha em parceria com as SEASAS, por exemplo, com as centrais de abastecimento, com as indústrias. Hoje nós temos uma política tributária para a doação de alimentos, aqueles alimentos, por exemplo, que estão próximos do vencimento, que às vezes o supermercado não quer, mas que estão em perfeitas condições de consumo, eles podem ser doados aos bancos de alimentos que distribuem esses alimentos para a rede sócio-assistencial. Então, existem iniciativas importantes que estão em curso, mas ainda não são suficientes. A nossa estrutura de armazenagem e transporte precisa ser aperfeiçoada, porque parte do desperdício acontece no momento do transporte e da armazenagem. Esses mecanismos de aproveitamento integral dos alimentos, que muitas vezes não são utilizados adequadamente, ou mesmo o próprio consumidor saber lidar melhor com a validade dos produtos, entender a dinâmica do produto, não é porque ele venceu hoje que necessariamente ele precisa ser descartado, dependendo das situações você pode aproveitar. Então, tudo isso faz com que o Brasil tenha que encarar esse tema como um tema importante. Calcula-se aí quase que um terço, cerca de 30% do que nós produzimos, de alguma forma, se perde no meio do caminho. Isso é muito, tem que reduzir. Eu acho que esse é um desafio que está na ordem do dia do nosso país. E esse planejamento existe? Alguma ação já está acontecendo nesse sentido? Sem dúvida, existe. Existem ações tanto no campo da produção, hoje nós temos uma política de financiamento da armazenagem com linhas de crédito, orientações aos produtores de como reduzir esse desperdício, a indústria de máquinas e equipamentos atenta, porque precisa ajustes nos implementos agrícolas, a própria utilização de mais equipamentos é importante. Nós temos uma linha de financiamento para agricultores familiares chamada Mais Alimentos, para que ele possa adotar mais tecnologia produtiva, isso significa menos desperdício. Tem todo um diálogo com a indústria, tem essa rede de bancos de alimentos, que eu acabei de citar, sendo apoiada pelo Ministério, em todo o território nacional. Há um conjunto de iniciativas no país, junto às CEASAS, para que elas também formem bancos de alimentos e aproveitem esses alimentos em parceria com a rede de assistência social. Elas são diversas iniciativas. Agora, nós ainda não podemos estar conformados com a situação, ainda temos muito o que fazer, porque o desperdício no Brasil ainda é alto. Estamos entrevistando o Secretário Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, Arnoldo de Campos, do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, nosso convidado de hoje no programa Brasil em Pauta, que conta com a participação de âncoras de emissoras de rádio de todo o país. Agora, vamos ao Rio de Janeiro, da rádio Rio de Janeiro, 1400 AM, fala Marcelo José. Bom dia, Marcelo José. Secretário, muito bom dia. O Brasil foi destaque no relatório de insegurança alimentar no mundo, e isso a gente pode acreditar as várias políticas articuladas, tanto pelo governo como também por outras iniciativas. É bom lembrar que o sociólogo Betinho, nos anos 90, já colocou em pauta na época a questão da fome no Brasil. E para melhorar ainda mais este quadro, o senhor, secretário, considera que deveria haver uma mobilização maior por parte da nossa sociedade em relação à fome no país? Olha, nós podemos dizer que uma boa parte desse resultado ocorreu porque a sociedade mobilizou, a sociedade participou, a sociedade cobrou do Estado brasileiro respostas a esse problema. Até 20 anos atrás, praticamente era apenas o esforço da sociedade, era a política de não jogar fora o potinho de margarina, guardar comida porque sabia que alguém ia bater na porta de casa e você que tinha, dava para quem não tinha. Por muito tempo, o combate à fome no Brasil foi feito dessa forma, infelizmente. A partir dessa cobrança da sociedade, mobilizações como a que o Betinho fez, o Estado brasileiro assumiu essa responsabilidade. O relatório da FAO indica o quê? Que a decisão política é fator decisivo. Sem a vontade política dos governantes, não se desencadeiam as ações em escala, os recursos necessários, as políticas dos programas necessários. Então, a soma de esforço da sociedade, que no Brasil começou até antes do esforço governamental, junto com prioridade política do governo, políticas públicas, Bolsa Família, apoio à agricultura familiar, aumento do salário mínimo, formalização do mercado de trabalho, permitiram ao país, em 10 anos, tirar 15 milhões de pessoas da condição de subalimentados. Então, é um conjunto de fatores e é imprescindível a participação da sociedade. O futuro, seja no combate à fome, seja nos novos temas da segurança alimentar, porque hoje nós temos acesso, mas muitas vezes estamos comendo alimentos inadequados, o nosso país hoje é um país que está vivendo o problema do sobrepeso, da obesidade, da alimentação de má qualidade. Então, nós temos que ter apoio na sociedade também para mudar os hábitos alimentares, para buscar uma alimentação mais saudável. Então, nesses dois campos, nós não temos como abrir mão da participação da sociedade e o governo tem que ajudar a sociedade a se mobilizar, através das campanhas, a participação nos programas, diversas formas permitem que as pessoas na escola, lá na assistência social, na saúde, na educação, a gente consiga trabalhar no ambiente de trabalho, temas relacionados à segurança alimentar, para que a agenda do futuro permita continuar avançando nessa área da segurança e soberania alimentar no nosso país. Marcelo José, da Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM. Alguma outra pergunta? Secretário, o relatório informa ainda que 20% dos adultos brasileiros são obesos, e isso nós sabemos que pode ocasionar várias doenças crônicas, como hipertensão e diabetes, por exemplo. Para evitar índices maiores em relação às consequências da obesidade, a Secretaria de Segurança Alimentar e Nutricional, juntamente com o Ministério da Saúde, está fazendo alguma campanha de conscientização em relação à educação alimentar e também práticas de exercícios, secretário? Sem dúvida, hoje já é uma agenda prioritária, a agenda da segurança alimentar ainda tem que trabalhar com a questão do acesso, como nós vimos, ainda existe uma parcela da população que precisa comer, quem tem fome precisa de alimento, então nós temos que trabalhar para que essas pessoas consigam acessar, mas de outro lado, como você mencionou, já existe uma parcela da população que está com sobrepeso, com obesidade, e aí doenças crônicas não transmissíveis, decorrentes da má alimentação, perda de qualidade de vida, sobrecarga no sistema de saúde, enfim, uma série de problemas decorrentes dessa má alimentação, que precisam ser enfrentados. Então, hoje nós já temos uma estratégia de enfrentamento do sobrepeso à obesidade, nós temos diversas ações no mundo da saúde, então o sistema de saúde hoje tem uma estrutura dentro do sistema de saúde, do sistema único de saúde, lá no Ministério da Saúde, específica para alimentação e nutrição, a mesma coisa já existe dentro do sistema de educação, por exemplo, toda alimentação escolar hoje é orientada na direção da alimentação saudável, o regulamento, as compras, sejam as compras da agricultura familiar, é obrigatório ter participação de frutas, verduras e legumes, diversos estados do país proibiu fritura, alimentos com alto teor de sódio, de gordura, de açúcar, não podem mais estar nas cantinas, então o sistema educacional também está engajado, nós estamos trabalhando com assistência social, hoje nós temos um sistema único de assistência social, as suas no Brasil, os beneficiários do Bolsa Família, as famílias mais pobres hoje têm menos acesso à alimentação saudável, têm menos acesso às academias, têm menos espaço livre, parques, moram em áreas mais densas, o tempo no trabalho, tem que comer rápido, se alimenta mal, então nós temos um olhar especial sobre a população mais pobre, porque ela é mais afetada ainda com sobrepeso, obesidade, do que as camadas melhor remuneradas da sociedade, então hoje essa agenda já é importante, ela tende a crescer, nós estamos assistindo os veículos de comunicação, as rádios, as TVs, tratando cada vez mais desse assunto, essa é a agenda dos próximos 10 anos. Como reverter essa epidemia, os países ricos também estão enfrentando, os Estados Unidos é a capital, infelizmente, é a capital, é o centro de onde se reproduz esse padrão alimentar negativo, países como a Inglaterra, o Chile, enfrentam situações gravíssimas relacionadas ao padrão alimentar, então isso requer mudanças lá na agricultura, para que a gente tenha uma oferta mais saudável, por isso a política de agroecologia, de produção orgânica, os produtos da agricultura familiar, os alimentos regionais, a recuperação de hábitos alimentares, tradicionais, que em geral são mais saudáveis, toda a preocupação com esse tema da produção da água indústria, então hoje, por exemplo, o Ministério da Saúde tem parcerias com a indústria para reduzir sódio, açúcar, gordura, com as redes de supermercados, para que orientem os consumidores a consumir alimentos mais saudáveis, então isso vai exigir realmente uma grande mobilização para que a gente altere os hábitos e melhore a oferta também desses alimentos mais saudáveis. Você está ouvindo o programa Brasil em Pauta, uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Continuamos no Rio de Janeiro, a participação agora é da Rádio Record AM, de lá fala Marcelo Cavalcante. Bom dia, Marcelo. As políticas articuladas de combate à fome do governo federal ainda encontram dificuldades para atingir populações mais vulneráveis, como as indígenas, quilombolas e ribeirinhas. É verdade. Nós temos índices de insegurança alimentar maiores do que a média. Nós conseguimos reduzir, entre todas as populações, inclusive a indígena, temos indicadores de redução de mortalidade infantil, de desnutrição infantil, mas eles estão acima da média nacional, indicando que o problema lá é mais grave que no restante do país. Então, nós temos agora que adaptar as nossas políticas. Nós vamos, nesse período próximo, fazer o segundo plano nacional de segurança alimentar e nutricional. Nós estamos concluindo, no ano que vem, o último ano do primeiro plano. Na revisão dele, nós temos que pegar as políticas públicas e dar um olhar especial. A realidade de uma periferia do Rio de Janeiro é muito diferente da margem do Rio Amazonas, lá no meio da floresta amazônica. Então, não são soluções iguais para realidades que são diferentes. Então, nós temos que atuar de forma distinta para cada realidade. No semiárido, na Amazônia, no Cerrado, a população de rua, parte da nossa insegurança alimentar está nas ruas. Cada uma delas exige um conjunto de soluções distintas, o que vai ser desafiador para planejar, porque nós precisamos da parceria com os municípios, com os atores locais, quem são os agentes públicos que estão em torno dessas realidades. Às vezes, as pessoas não têm acesso aos serviços públicos. Como levar os serviços públicos até essas comunidades? E esse realmente é um desafio grande para o próximo período, para que nenhum brasileiro, nenhum grupo populacional sofra de forma generalizada, ou mesmo que significante, esse problema da insegurança alimentar. Marcelo Cavalcante, alguma outra pergunta? E quais as melhorias que os programas de combate à fome ainda precisam para melhorar esses índices de combate à fome no Brasil? Olha aí, é isso que eu estava mencionando agora. Nós temos que ter uma solução para cada tipo de realidade. Foi muito importante, para reduzir a fome no Brasil, ter ações em escala, políticas universalizantes, que chegassem ao maior número possível de pessoas. E os resultados foram colhidos. O Brasil tinha 22 milhões de pessoas subalimentadas em 1990, reduziu para 19 milhões de pessoas em 2002, e agora são 3,4. Então, nós temos uma trajetória extraordinária, reconhecida internacionalmente. Mas, quanto mais próximo de zero você chega, mais difícil reduzir ainda mais esses índices. É como o desemprego. Quanto mais próximo do pleno emprego você chega, mais difícil você sustentar essa situação, como é o caso hoje da nossa economia, que tem taxas baixíssimas de desemprego, baixar mais ainda é difícil. Então, exige o quê? Uma ação qualificada para cada realidade. Esse é o desafio do próximo período. Conseguir uma solução para cada problema específico, seja o indígena, seja o ribeirinho, quilombola, ou a população de rua do nosso país. Secretário, pelo que o senhor tem falado, segurança alimentar naturalmente não tem a ver só com quantidade, mas também com a qualidade do alimento oferecido à população. E aí atinge a todos, né? Aquele que não tem, aquele que às vezes tem em excesso. De que forma a agricultura agroecológica contribui para o acesso da população a produtos mais saudáveis e mais sustentáveis também? É uma grande resposta à alimentação saudável, produzir e consumir alimentos orgânicos, alimentos agroecológicos, produtos da biodiversidade brasileira. As nossas florestas têm alimentos em grande quantidade e grande qualidade nutricional. Então, a agroecologia, com a produção de alimentos oriundos da nossa biodiversidade, das nossas florestas, produtos nativos, ela é uma excelente alternativa para ampliar a oferta de alimentos saudáveis. Por isso que hoje o Brasil tem uma política nacional de agroecologia, produção orgânica e biodiversidade. Essa política tem diversos objetivos, entre eles nós precisamos ampliar a produção desse tipo de produto. Hoje a oferta ainda é restrita, nem todo ano aquele produto tem. Os preços ainda são mais elevados do que os convencionais. Isso dado a escala, que ainda é muito baixa de produção, o desenvolvimento tecnológico precisa ser acelerado. Então, nós, por exemplo, estamos orientando a Embrapa, para que a Embrapa não só desenvolva as tecnologias tradicionais com insumos químicos, agrotóxicos, que muito bem ela ajudou a desenvolver para que o Brasil fosse um grande produtor de alimentos. Agora o desafio tecnológico é produzir alimentos saudáveis, alimentos de qualidade nutricional, diversificados, para que a gente tenha uma dieta mais saudável e com isso a gente se alimente melhor e não tenha tantos problemas de sobrepeso e obesidade. A política da agroecologia é uma das ferramentas para enfrentar esse tipo de problema. E quando a gente fala de sustentabilidade, não necessariamente estamos falando de ecologia, estamos falando de uma cadeia de produção que se sustente, vamos dizer assim. Ela precisa ser sustentável do ponto de vista social, o consumidor tem que poder pagar, o produtor tem que ser remunerado, os agentes na cadeia produtiva que participam precisam também de ser todos remunerados, tem que ser viável economicamente, mas tem que ser sustentável também do ponto de vista ambiental. Esse, evidentemente, é um grande desafio da humanidade. Nós estamos vivendo uma situação de mudança climática, agora mesmo está acontecendo uma cúpula mundial de meio ambiente, indicadores diversos mostram que teremos mudanças no padrão climático. O Brasil, neste momento exato, está sentindo os efeitos disso. Nós temos uma grande seca no estado de São Paulo, afetando a vida da população. Nós estamos ainda enfrentando os efeitos de uma grande seca na região nordeste. Nós tivemos enchentes. Então, a situação climática vai nos obrigar a discutir com mais profundidade essa questão da sustentabilidade, para que os sistemas agroalimentares, que foram desenvolvidos no primeiro momento, no pós-segunda guerra, muito focados na quantidade, porque a população mundial crescia assustadoramente, nesse momento, além da quantidade, nós temos que cuidar da qualidade dessa produção, da sustentabilidade dessa produção, porque senão ali na frente não vai ter água, não vai ter solo, não vai ter condições de manter a produção estável, para que a população continue se alimentando. São variáveis que não tem mais como você não enfrentar. O Brasil está se preparando para isso. O Brasil quer ser um grande produtor de alimentos saudáveis e sustentáveis. Nós temos condições para isso. Já estamos entre os grandes produtores de produtos agroecológicos. Vai ser importante para a nossa população, para a segurança alimentar. E vai ser também uma oportunidade econômica. Quem estiver primeiro, quem estiver liderando esse processo de transição para sistemas mais sustentáveis, vai ter economias mais fortes ali na frente. Secretário, um dos pontos positivos do relatório da FAO, que aponta o Brasil fora do mapa da fome, diz respeito ao indicador de estatura. Nossas crianças estão crescendo mais, não é isso? Exatamente. A situação de subnutrição, de subalimentação, ela afeta sobretudo as crianças. Elas são, no mundo inteiro, as mais prejudicadas pela falta da alimentação. E a criança que não se alimenta desde o nascimento adequadamente, ela não vai se desenvolver. É uma herança que, infelizmente, ela vai ter para o resto da vida. O tamanho, a condição de desenvolvimento intelectual, as capacidades físicas, a vulnerabilidade na saúde, pode ser prejudicada para o resto da vida. E a melhoria do acesso à alimentação da nossa população. O aumento da renda. A alimentação dentro das escolas tem feito uma coisa muito positiva para as nossas crianças. Nós estamos acompanhando pelo sistema de saúde as crianças mais pobres. Peso, idade, estatura, idade. As nossas crianças hoje têm o peso certo para a idade certa. E a cada ano, o tamanho médio das nossas crianças está maior. Indicando que elas estão se alimentando melhor desde o nascimento, desde a gestação. Elas vão se desenvolvendo melhor. E com isso, a estatura média da nossa população está aumentando. Sobretudo nas áreas onde a pobreza era maior. Então, por exemplo, a região Nordeste é uma das que mais cresce. O Vale do Jequitinhonha, o Norte de Minas. Regiões em que as nossas crianças não se desenvolviam. Muitas vezes, o tamanho ficavam menores do que de outras regiões. Atualmente, elas vêm tirando essa diferença. De forma que a nossa população está ficando mais harmônica nesse sentido. A criançada está crescendo de forma saudável. Isso é muito importante. É a primeira geração, nós estamos dizendo, a primeira geração livre da fome. Nós nunca tivemos essa experiência em 500 anos de história. Primeira geração de crianças no nosso país está crescendo sem fome. Isso é muito importante. Junto com isso também, criança na escola. Nós já temos a primeira geração livre do analfabetismo. 99% das nossas crianças estão na escola. Dados de pobreza indicam que a extrema pobreza também está reduzindo bastante. Então, nós estamos semeando a primeira geração livre da fome, livre do analfabetismo, livre da extrema pobreza. Então, é um salto de qualidade no desenvolvimento do nosso país. E agora, no programa Brasil em Pauta, contamos com a participação da Rádio Universidade AM, a Rádio da URGS, lá em Porto Alegre. De lá, fala Bruna Antunes. Alô, Bruna. Bom dia. Quais serão os novos esforços para alcançar a população que ainda não foi contemplada com políticas públicas que garantam a segurança alimentar? Olha, hoje nós temos segurança em dizer que as populações que ainda vivem situações de vulnerabilidade, de insegurança alimentar, elas estão nessa situação. Não é por falta de recursos, não é por falta de alimentos, não é por falta de políticas públicas. O desafio agora é ter estratégias específicas. Nós não conseguimos chegar a todos ainda. Reduzimos, é verdade. Alcançamos resultados extraordinários, é verdade. Do ponto de vista estatístico, a FAO diz que o Brasil está fora do mapa porque tem índices baixos, mas o fato de ter índices baixos não significa que o problema ainda não exista. Então, agora nós temos que fazer mais ou menos como as câmeras aqui do estúdio. A gente tem que dar um zoom, aproximar da realidade, conseguir enxergar o problema específico que existe em cada realidade para assistência social, a educação, o sistema de saúde, o programa de aquisição de alimentos, o programa de alimentação escolar, o Bolsa Família, o Brasil Sem Miséria, as políticas municipais, as políticas estaduais consigam chegar até aqueles locais. Por exemplo, na Amazônia, nós não conseguimos chegar a determinados locais. A assistência social, às vezes, um município é maior que um estado no meio da Amazônia. Então, é importante ter equipamentos, lanchas. Compramos dezenas de lanchas para que a assistência social possa ir às comunidades ribeirinhas e, com isso, chegar a essas populações mais vulneráveis. Então, cada realidade precisa de uma solução adequada. Esse é o esforço do momento. Não adianta só políticas públicas em escala, que você abra para que todos acessem. Em alguns lugares, nós temos que fazer busca ativa. Tem que bater na porta, tem que ir atrás, tem que encontrar as pessoas. Não adianta ficar esperando lá no Centro de Referência da Assistência Social, no CRAS, as pessoas virem buscar ajuda. Em determinadas situações, o estado tem que ir. Essa é a orientação que está sendo dada agora. Nós temos que encontrar essas pessoas para que elas possam ser incluídas nas políticas públicas que elas ainda não foram incluídas. Bruno Antunes, alguma outra pergunta? De que forma é possível alcançar um patamar onde não haja brasileiros em situação de subalimentação? Olha, é muito difícil você dizer que não vai ter nenhum brasileiro. É que nem o pleno emprego. Os países são classificados como vivendo uma situação de pleno emprego quando o desemprego está igual ou menor que 5%. Então, tem 5% de desempregados. Sempre tem uma pessoa que está procurando emprego ou que saiu de um e está atrás de outro. No caso da fome, da subalimentação, é muito difícil porque, às vezes, a causa não é a política pública que não chega. Às vezes, é, por exemplo, a família está numa situação de vulnerabilidade social decorrente das drogas. Às vezes, não é a família, é um membro da família. Aí, a situação de fome é decorrente de uma outra situação de degradação social, o alcoolismo. Muitas vezes, a pessoa não come direito, não se alimenta porque usa os recursos, a sua energia toda, para o vício. Então, existem situações em que você não tem como garantir que ninguém vai vivenciar a insegurança alimentar. Vai sempre ter um índice. O que nós temos que fazer é que esse índice seja o mais baixo possível e, principalmente, que ele não seja importante, ou seja, que ele não seja elevado, esse índice, em nenhum grupo populacional. Porque aí nós estamos acabando com o fenômeno do ponto de vista estrutural. Ou seja, não são fatores sociais que levam àquela situação. São situações específicas, como essas que eu mencionei, a dependência de drogas, do alcoolismo, ou outras situações que levam uma pessoa a essa situação. E não porque a sociedade produz famintos. O Brasil acabou com isso. Nós não temos mais uma fábrica de subalimentação decorrente da estrutura social que existia no país. Essa foi superada. É isso que a falta é indicando. Então, agora nós precisamos garantir que esse índice ainda baixe mais um pouco e não retroceda um esforço para que a gente não volte atrás em situações como a gente já viveu no passado. A Bruna Antunes, da Rádio Universidade, de Porto Alegre, tem outra pergunta. Não é isso, Bruna? Na África e na Ásia, ainda existem vários países com índices alarmantes de subalimentação. Como essa nova realidade brasileira pode auxiliar esses países a lidar com o problema da fome? É uma ótima pergunta. O relatório da FAO também aponta isso. O Brasil diminuiu, o mundo diminuiu, mas isso não foi uniforme. Algumas regiões, alguns países, a situação da insegurança alimentar, da subalimentação da fome se agravou. Áreas de conflitos, principalmente onde há guerras que estão acontecendo. Todos nós estamos assistindo, infelizmente, diversos conflitos, seja no Oriente Médio, na África, em outros países da Ásia. Há conflitos e onde há conflitos, há problemas de insegurança alimentar. Ou, então, países muito pobres que ainda não têm políticas públicas. O Brasil, por ser um país em desenvolvimento, por ter diferentes realidades de pobreza no nosso país, as políticas públicas que nós usamos podem ser utilizadas como inspiração em outros países. Hoje nós já estamos cooperando com dezenas de países. As nossas políticas de apoio à agricultura familiar, as nossas políticas de aquisição de alimentos, nosso programa de alimentação escolar, o financiamento à agricultura, o desenvolvimento tecnológico, por exemplo, da Embrapa. Os países vêm até o Brasil conhecer os nossos mecanismos de financiamento, de transferência de renda, o Bolsa Família, o Brasil Sem Miséria. Hoje são políticas muito importantes para a cooperação internacional. A própria FAO busca o Brasil. Outros países desenvolvidos que têm cooperação internacional procuram envolver os brasileiros para que a nossa experiência de um país que está saindo da pobreza, que combateu a fome, enfrentou a fome, possa inspirar políticas públicas e ações em outros governos para que eles também possam enfrentar esse problema com a ajuda do Brasil. Evidentemente que ninguém vai copiar, não é isso que o Brasil está dizendo, mas o Brasil pode ajudar a inspirar esses países em desenvolvimento que ainda têm esse problema numa gravidade maior. E agora no programa Brasil em Pauta, temos a participação da rádio Verdes Florestas, de Cruzeiro do Sul, no Acre. De lá fala o Irlândio. Alô, Irlândio, bom dia. Qual a importância da agricultura familiar na redução da fome? A agricultura familiar é fundamental no país. Nós temos dito que mais de dois terços dos alimentos que estão na mesa dos brasileiros vêm da agricultura familiar. O feijão, o arroz, a carne de frango, a carne de suíno, o leite, a mandioca, os legumes, as frutas, as verduras. Boa parte desses itens, desses gêneros alimentícios, tem origem lá na agricultura familiar. Então, a disponibilidade de alimentos do Brasil, ela tem a ver com a participação da agricultura familiar no fornecimento de alimentos. E outra grande vantagem da agricultura familiar, ela está presente em todo o território nacional. Até na cidade de São Paulo tem agricultor familiar. Então, você tem agricultor familiar no Acre, na Amazônia, você tem agricultor familiar no Nordeste, no Sul. Essa riqueza do país e ter a produção de alimentos perto do grande centro urbano, perto das cidades, capilarizada, é uma grande vantagem que o nosso país tem. Por isso que o Brasil descobriu que apoiar a agricultura familiar é importante para a segurança alimentar. Ela tem grande capacidade de resposta e ainda vamos colher muitos frutos no futuro apoiando a agricultura familiar. Porque a nossa agenda de combate à fome de um lado e de alimentação saudável do outro tem como um dos principais parceiros os agricultores familiares, os extrativistas, a população ribeirinha, os pescadores artesanais, os aquicultores, maricultores, todo esse conjunto de produtores de alimentos que tem no nosso país, que nós chamamos aqui e colocamos dentro do guarda-chuva da lei da agricultura familiar, mas são diversos tipos de produtores, eles são muito importantes para a estratégia do Brasil ser seguro do ponto de vista do acesso à alimentação e soberano, ou seja, tem autonomia, capacidade de produzir aquilo que consome. Isso vai nos dar um diferencial para que o Brasil siga crescendo com maior equilíbrio social, com maior qualidade de vida. Bom, e nesse contexto da agricultura familiar, que produz a maioria dos alimentos, inclusive gostaria de saber, isso é verdade, secretário, a maioria dos alimentos da mesa do brasileiro vem da agricultura familiar? Exatamente. A maior parte dos itens, dos gêneros, que compõem a cesta básica, vem da agricultura familiar. O feijão, por exemplo, 67%, a mandioca, mais de 90%, o leite, mais de 50%, o café, 40%. Então, os produtos, as verduras, os legumes, a produção da agricultura familiar é majoritária. Essa é a relevância que tem a agricultura familiar. Muitas vezes as pessoas não sabem de onde vem o produto, mas lá no começo tem uma família que acorda cedo, 5 da manhã, todo dia, enfrenta o sol, os problemas climáticos e está ali produzindo alimento. Nós não podemos perder isso. É um esforço do Brasil hoje fortalecer a agricultura familiar para que ela permaneça produzindo, porque ela é muito importante para as cidades, para o trabalhador urbano, para o trabalhador que está na indústria, no comércio, nos serviços. Ele precisa se alimentar fora do lar, ele precisa se alimentar em casa e esse alimento é produzido lá no campo com uma parcela importante da agricultura familiar. É evidente que o Brasil tem um modelo que também é muito observado internacionalmente. Ele combina o empresariado rural. Então, nós temos empresas, grandes produtores, eles são importantes. Nós temos agricultores familiares, comunidades rurais variadas. A fórmula do Brasil é incluir. Por muito tempo, essas famílias não eram apoiadas. Os pequenos produtores não eram apoiados. É importante esse movimento de inclusão. É ele que está dando ao Brasil essa capacidade de, ao mesmo tempo, produzir para o consumo interno e ajudar na segurança alimentar mundial. O Brasil é um grande produtor de alimentos que contribui para a segurança alimentar do mundo. Tem muitos chinês comendo comida brasileira. Tem muito asiático, africano, europeu, americano comendo comida brasileira, porque o Brasil contribui com a segurança alimentar mundial. E essa combinação de produzir para dentro e aproveitar oportunidades da exportação é graças a essa fórmula de apoiar o conjunto dos agricultores, não só um segmento apenas, como no passado isso acontecia. Infelizmente, não aproveitava todo o potencial que o Brasil tinha na área rural. E para produzir esses alimentos é preciso a mão de obra, o agricultor familiar, a terra, sol, os insumos, sementes, adubo e também é preciso água. De que forma o programa Água para Todos contribuiu para que o Brasil vencesse a fome, secretário? Não tem como cozinhar alimentos sem água. A água é comida. Para você sobreviver, você tem que beber água. Então, algumas regiões do país careciam do acesso regular à água. Isso prejudica o acesso aos alimentos. Você, bebendo pouca água, você não absorve os nutrientes de forma adequada. Então, é fundamental promover o acesso à água. E esse programa tem garantido uma grande evolução. Por exemplo, agora, recentemente, no mês de agosto, nós batemos um milhão de cisternas entregues no semiárido. Nós estamos fazendo em torno de mil cisternas por dia no semiárido. Para quê? Para que a população que vive na região da seca, da caatinga, que tem seca todo ano, oito meses sem chover, possa armazenar água durante o período de chuva e, quando não chove, ter um estoque de água para poder consumir e para poder cozinhar. Isso é muito importante. E o outro aspecto é a água para produção. Ou seja, é importante também você enfrentar a seca, por exemplo, com a água para produzir, para garantir a produção da família, para gerar algum excedente, colocar no mercado, na feira, na alimentação escolar, por exemplo, e com isso também manter uma capacidade de produção, uma capacidade de suprimento de alimentos, mesmo durante a seca. Então, o Água para Todos tem cumprido esse papel. É um programa que teve um sucesso extraordinário. Nós estamos expandindo ele para outras regiões. O programa de cisternas agora, nós nos próximos dias vamos lançar um edital para acessar água de qualidade na Amazônia. É impressionante como tem água na Amazônia, mas água de má qualidade. Crianças com doenças decorrentes da ingestão de água de má qualidade, famílias tendo dificuldades. Nós estamos instalando equipamentos específicos para aquela realidade que vão garantir acesso à água regular na Amazônia. No Cerrado estamos fazendo também. Enfim, é um tema fundamental. Não é falta de água no Brasil. O Brasil realmente tem um privilégio em vários aspectos. 20% da água doce do planeta está no nosso país. Então, o problema é de acesso, de tratamento, de armazenamento, de uma política de acesso à água. Essa política, hoje, tem um dos componentes. É o programa Água para Todos. Felizmente, a gente tem aumentado bastante o índice de acesso regular à água de qualidade no nosso país. E agora, no programa Brasil em Pauta, temos a participação da Rádio Campina FM, de Campina Grande, na Paraíba. De lá, fala Giovanni Santos. Alô, Giovanni, bom dia. Qual a sua pergunta? Bom dia, secretário. Bom dia a todos que nos acompanham neste momento. A parte o relatório de insegurança alimentar no mundo, relatório este que constata que o Brasil superou o problema da fome, Os brasileiros ainda têm fome, mas não por comida. De outros elementos, como qualidade de vida, o próprio quesito lazer previsto na Constituição Federal de 1988, e muitos outros. Os estados brasileiros, secretário, têm feito a sua parte no tocante a garantir os direitos sociais desse povo? Essa é uma pergunta bem abrangente, né? Importante, o relatório aponta o acesso à alimentação, uma redução da subalimentação no país, o Brasil sai do mapa da fome. O relatório também aponta, e não só esse da FAO, como também, há algumas semanas atrás, o do Banco Mundial, do próprio Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD, que a pobreza e a extrema pobreza também estão reduzindo drasticamente no Brasil. Isso significa o quê? Não só do ponto de vista da renda. O estudo que o Banco Mundial publicou observou as diversas dimensões da pobreza. Acesso a serviços, lazer, saúde, educação. Então, hoje, o Brasil está conseguindo trabalho em melhores condições, a formalização está aumentando, o emprego está aumentando, a renda do trabalhador está aumentando no Brasil. Todos os indicadores apontam nessa direção. Nós temos maior acesso à educação. Nós conseguimos aumentar a oferta da educação. Nossas crianças estão conseguindo ir para a escola. Temos o desafio de melhorar a qualidade do ensino. Mas a abrangência, a capilaridade do sistema educacional, hoje, foi ampliada. Nós reduzimos em um ano a idade mínima para entrar. Era de... a idade máxima para entrar. Era de sete anos. Hoje é seis. O Plano Nacional de Desenvolvimento da Educação já disse que vai ser quatro. As crianças vão ter que ir para a escola com quatro anos. Então, existe um conjunto de políticas na área de saúde, de educação, de assistência social, que procura atacar o problema da pobreza nas suas várias dimensões. Habitação. Temos programas de acesso à habitação para a população mais pobre. Minha Casa Minha Vida, por exemplo. Então, há um conjunto de políticas que têm enfrentado o problema da pobreza nas diversas dimensões, não só na renda. Evidente que o Brasil é um país em desenvolvimento. Temos ainda uma caminhada. Os estados e os municípios, junto com o governo federal, o setor privado, a sociedade organizada, precisam cada vez se engajar mais. Um país desenvolvido com menos pobreza significa um mercado consumidor mais forte, uma economia que cresce mais, menores índices de violência. Tudo isso é importante e faz com que tenhamos pela frente ainda uma grande agenda de trabalho. Nós estamos aqui comemorando o resultado, mas não significa que a agenda de trabalho é intensa para que o Brasil vá superando os seus desafios, para que a gente possa ir para um patamar de desenvolvimento que nós queremos. Isso ainda tem uma caminhada. E os estados, certamente, têm um papel muito importante a cumprir e já estão cumprindo, de certa forma. Existe uma parceria muito grande hoje entre o governo federal, governos estaduais, governos municipais. Têm que fazer ajustes, evidentemente, mas eu acredito que também na ação federativa, o pacto federativo, tem se desenvolvido no nosso país. E agora no programa Brasil em Pauta, contamos com a participação da Rádio Educadora FM de Salvador, na Bahia. De lá fala Márcia Moreira. Bom dia, Márcia. Qual a sua pergunta? Os dados mostram que a gente, na verdade, tem muito o que comemorar com uma redução do número de brasileiros que estão na área considerada de subnutridos ou passando fome. Dados que a gente tem aqui apontam que os investimentos do governo em políticas de apoio aos agricultores chegaram a 17,3 bilhões, mais de 17 bilhões nos últimos anos. Quanto desse percentual tem sido aplicado especificamente na região nordeste, que a gente sabe que é uma das regiões que mais sofrem com a questão da desnutrição e da falta de alimentação? Olha, a região nordeste hoje participa de praticamente todos os programas de apoio à agricultura que existem no país. Financiamento, por exemplo, da agricultura familiar nunca se expandiu tanto naquela região. Nós temos políticas específicas para os agricultores mais pobres do nordeste, o Agroamigo, por exemplo, que é uma linha de crédito, de microcrédito para agricultores familiares de baixa renda, o Pronaf, mais alimentos, que tem contribuído para que o enfrentamento à seca, investimentos em estrutura hídrica seja feito. Ou seja, há um conjunto de políticas. O programa de aquisição de alimentos, por exemplo, 40% dos agricultores que participam do programa são da região nordeste. Há uma preocupação específica com a região nordeste para que as políticas públicas cheguem até lá. O programa Água para Todos, que acabamos de conversar, a maior parte dos investimentos do programa Água para Todos é na região nordeste, para adotar as famílias, sobretudo de baixa renda, de uma capacidade de armazenamento de água, de acesso à água de qualidade. Então, o Brasil tem feito um esforço, o Plano Safra semiárido, o próprio Bolsa Família, as políticas de apoio ao agricultor, o Garantia Safra, por exemplo, agora aqui nessa grande seca, foi fundamental para a estabilidade da renda. 2 milhões de famílias tiveram o seguro contra a seca, que é uma ferramenta que o pessoal do Centro-Sul que está nos ouvindo nem sabe que existe um seguro contra a seca, mais ou menos parecido com o seguro-defeso da pesca. No semiárido, hoje, quando tem a seca, o agricultor tem um apoio do governo mensal, enquanto a seca perdura, para que ele não tenha a sua geração de renda tão prejudicada pela seca. E com isso, a gente não está assistindo mais àqueles movimentos migratórios, toda a seca que existia, eram milhares, dezenas de milhares de pessoas que saíam do semiárido à procura de oportunidades nos outros regiões do país. Esse movimento não existe mais. Muitas vezes as pessoas estão saindo para uma oportunidade melhor. Uma obra do parque, uma obra de infraestrutura, uma oportunidade na cidade, ninguém quer que as pessoas fiquem presas no campo. Nós queremos que elas tenham oportunidades no campo, as que queiram permanecer, permaneçam. E nós estamos melhorando as condições de permanência no semiárido. Hoje a filosofia é o quê? Convivência. Promover a convivência com o semiárido. Nós temos que também promover a convivência com a Amazônia, para que a gente possa adequar as nossas políticas àquela realidade. Eu acho que isso nós estamos aprendendo a fazer na medida em que a gente vai superando graves problemas estruturais, a gente vai conseguindo fazer com que as pessoas tenham mais acesso às políticas públicas. Márcia Moreira, da Rádio Educadora FM de Salvador. Alguma outra pergunta? E de que forma isso, esses números, essa melhoria, no caso dessa nova geração que está sendo formada de brasileiros bem mais nutridos, de que forma isso vai contribuir para o desenvolvimento do país? Essa é uma boa pergunta, porque em 500 anos de história é a primeira vez que nós temos a nossa população, sobretudo as crianças, livre da fome. Qual que é o impacto disso? Crianças mais saudáveis, adultos no futuro com a sua capacidade intelectual plenamente desenvolvida, trabalhadores com maior nível de escolaridade, porque as nossas crianças estão na escola. Então, certamente, o resultado disso é um Brasil melhor ali na frente. As crianças que nasceram agora dentro dessa nova realidade brasileira vão ter um futuro muito melhor do que seus pais, do que seus avós, que enfrentaram situações dramáticas de sobrevivência, com vários problemas familiares, lutando para sobreviver. Agora, esses brasileiros, além de sobreviver, vão contribuir com o desenvolvimento do país. vão ser trabalhadores da indústria, do comércio, da agricultura, ajudando o país a crescer de forma mais equilibrada. Eu acho que esses resultados nós estamos colhendo agora, mas a maior parte deles vai vir daqui 10, 15 anos, quando essas crianças que agora não estão passando fome vão ser adultos, livres da fome ali na frente. Secretário, e nesse combate à fome, a merenda escolar tem papel importante? Teve um papel muito importante. Foi um dos indicadores que ajudou a tirar o Brasil do mapa da fome. 43 milhões de alunos da rede pública de ensino no Brasil se alimentam todo dia. É uma Argentina inteira dentro da escola, todo dia, pelo menos uma refeição, quando o sistema é de tempo integral, até cinco refeições dentro da escola, na creche. Nós estendemos a alimentação escolar para jovens e adultos que não tinha, para as creches que não tinha. Então, isso permitiu que a segurança alimentar tivesse um importante aliado. A escola, comer dentro da escola, acessar a alimentação dentro da escola, melhora o desempenho da criança, diminui a necessidade da família desembolsar alimentos. O nosso Programa Nacional da Alimentação Escolar tem mais de 50 anos, é uma referência internacional. Secretário Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, Arnoldo de Campos, muito obrigado por sua presença aqui neste programa Brasil em Pauta. Eu que agradeço, estamos à disposição. Nós estamos encerrando neste momento mais uma edição do programa Brasil em Pauta, uma produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, transmitido pela EBC Serviços. Eu sou o Luciano Senchas e nós voltamos numa próxima oportunidade. Até lá!